Manchete do Ananias, olha o que ele traz aí falando do partido tranquilo. PT muda comando, reúne novos e antigos filiados e define distribuição de recursos. E aí, vai ser tranquilo? Olha, Madeu, o diretório do PT se reúne amanhã para homologar a mudança no comando. Sai o deputado Lima, entra o deputado João de Deus. Essa mudança acontece sem traumas, porque ela já era prevista, era um acordo. A eleição de Lima se deu após o falecimento do deputado Assis Carvalho, que tinha forte influência sobre o diretório. Então, para manter uma unidade no grupo, foi feito esse entendimento de que ele ficaria por um período de dois anos e João de Deus assumiria mais à frente. É claro que João de Deus, como pré-candidato a deputado estadual e com o comando do diretório do PT, isso o fortalece na disputa. Ele vai estar à frente dos debates. Mas isso é do jogo. Agora, quanto à distribuição dos recursos, distribuição do fundo eleitoral, aquele dinheiro que o diretório nacional manda para o diretório estadual distribuir entre os seus candidatos na eleição. Dinheiro que faz parte da eleição. Bom, eu comecei com alguns petistas buscando entender como é que se ia ser essa divisão com a chegada de novos deputados, de novos nomes no partido. O PT cria um comitê de gestão deste fundo. Este comitê divide o recurso de forma igualitária entre os candidatos, com um acréscimo de 30% para as mulheres, como prevê a própria legislação eleitoral. Tudo direitinho, tudo formalizado, tudo resolvido em resolução do partido. E aí, um petista alertou. Nunca precisou definir novas regras. A gente sempre segue essa regra. E agora não vai ser a primeira vez. Portanto, no encontro que vai acontecer, posterior a essa mudança no partido, entre novos e antigos filiados ao PT, já vai ser definida que essa regra de distribuição dos recursos vai seguir o que aconteceu em eleições passadas para evitar desgarte. Está tranquilo. Já não aceitou mudanças. Está tranquilo. Por enquanto. Está tranquilo e favorável. Conheço um pouco o PT, prevejo. Sempre tem confusão com a distribuição depois. Essa antecipação de dizer, olha, nunca teve mudança, eu senti do pré-candidato que ele, olha, se quiserem mudar, vai ter confusão. Sobre a sua manchete aí... É, e sobre a manchete do Ananias, fazendo também um contraponto, onde eu conversei com o pré-candidato do Progressistas. E ele disse o seguinte, olha, aqui a expectativa está lá nas nuvens, porque o ministro Ciro, ele prometeu tanta coisa a tanta gente das mochapas, que a gente está vendo aqui, ou vem um céu aí, ou então muita gente vai ficar chupando o dedo. Os novos petistas que vieram do PTB... Agora sabe onde é que tem muito dinheiro, que eu ouvi também de outro pré-candidato o seguinte, lá vai faltar candidato para tanto fundo eleitoral, é no União Brasil. E agora vamos ver a sua manchete, Ari. Muito bem, manchete que tem tudo a ver com isso. É do Farol, é Farol, é Farol, é Farol, é desculpa. É PT, PT, Farol, Farol, PT. PT avança no ranking das filiações e anuncia para amanhã, às 10 horas da manhã, a filiação, Amadeu, de seis, não é um, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco, é seis prefeitos de uma carrada só. A gente trouxe a lista desses gestores. Tem cartela? Tem cartela. Na tela? Vamos lá, o prefeito de Várzea Branca, o Nonatinho, sai do Republicanos para o PT. Prefeito de Santa Cruz do Piauí sai do PTB, o Barroso Neto, para o PT. Prefeito de Aroazes, Manuel Portela Neto, do PTB também. Prefeito de Aroeira, do Itaim, o Biu de Deus, também do PTB. Prefeito de Santo Inácio, Tayro Mesquita, do Republicanos. E o prefeito de Palmeiras, vejam só, o prefeito de Baltazar, o empresário Baltazar Campos, sai do PTB para o PT. Aí o PT se reforça naquele ranking que estava 3 a 3. Agora o PT salta aí para 9 a 3, hein? É amanhã, às 10 horas da manhã, essa filiação. Olha a leitura do Lorde, olha a leitura do Lorde. Deputados que eles estão ligados, migraram para o PT e agora eles estão no mesmo caminho. A prova disso... A prova disso... O próprio prefeito Manuel Portela, na foto que foi divulgada, ele aparece ao lado do deputado Nerinho e do Rafael Fonteles nesse encontro, justamente reforçando essa posição aí que o Ananias coloca, de que os deputados estão se esforçando aí o prefeito de Aroazes, o Manuel Portela, né? Ao lado aí de Rafael e o Nerinho, o deputado. O Baltazar é ligado ao Flávio e ao Pablo Santos também, mas... Eles estão chegando no PT, né? Trazendo os prefeitos, trazendo os aliados, fortalecendo o partido. Eles estão na cartilha de petistas, né? Não sei por que que os petistas não consideram ele uns queridos, né? Olha a Sá, olha a Sá. Sá não provoca, Farol. Agora o PTB, hein? Rasparam o tacho aí. PTB? Estão raspando o tacho do PTB, mas sobra a ninguém. Estão mexendo com o Nel, né? É, o Nel defende que o PTB é a verdadeira direita. Por que, Ari, estão fazendo isso com o Nel? O Nel defende. Ontem mesmo ele me deu uma foto tomando banho na praia, lá em Barra Grande. Diz que ele foi para recarregar as energias, porque ele vai ser o senador mais votado em 2 de outubro. E ele voltou a dizer... Mostra a foto, mostra a foto. Vou mostrar a foto. Ele voltou a dizer o seguinte... A Juliana tem, se a Juliana tiver... Mostra aí, olha aí, toma. Toma, Farol. O Nel em Barra Grande. Toma. E aí ele disse, Ari, eu reafirmo, o PTB é a verdadeira direita do Piauí. Toma. O problema é que com essas saídas todas para o PT, aí, né, fica mais complicado. Não, mas tá... Ei, posso falar? A solitária direita. Desculpa, Nel, por usar, assim, o pensamento PTBista aqui, mas é depuração. Tá depurando. Tá depurando. Mesma coisa que o Ciro Nogueira disse... Com a saída da... Vocês lembram da saída? Mesmo que sejam poucos, né? Só ficaram os autênticos. Ora, bolas. Saída do prefeito lá que declarou a bola. Ele não gostou. Uma mágica.